Olá, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, mais um vídeo onde eu, Rian, seria otário. Por que otário? Manos, vamos pensar da seguinte maneira. Você gosta muito de uma mina, tá ligado? A mina é sua amiga. E ela sempre deixou claro que é apenas sua amiga. Tipo, ela gosta de você muito como amigo dela. Você já deu várias investidas, você já disse pra ela que, mano, é apaixonado por ela, que sonho em ficar com ela, que sonho em namorar com ela. Você já gastou muita grana com flores, bombons, presentes e, tipo, você tá há três anos fazendo isso, gastando grana, tempo e esperança e, tipo, mano, ela já deixou claro. Vamos imaginar que ela já até tem um namorado ou então que ela não namora, porque aí você tá sendo um cuzão, né, de peste na mina. Vamos supor que ela fala pra você que gosta de um cara mesmo sabendo que você ama ela, tá ligado? Mano, você não tem mais esperança. Se você continua investindo, se você continua atrás, além de chato pra caramba, você é otário. E é, mano, a minha relação com a Valve, tá ligado? Graças a Deus no amor eu tive sorte, mas aqui na Valve é o seguinte. Todo vídeo que eu vou e deposito, tipo, R$1.500, R$2.000, R$3.000 em team, eu sempre começo achando que, mano, vai dar bom, tá ligado? Hoje é o dia que eu ganho uma safira, que eu ganho alguma coisa surreal e aí o meu vídeo viraliza e eu ganho um item muito caro. Achou errado, otário! Só que nunca acontece, porque aí minha conta é exicada. Eu já gastei uns R$30 no Steam e, sei lá, o máximo que eu ganhei foi uma, sei lá, uma estileta sem skin nenhuma, de R$500. Só que eu sempre persisto e tô aqui pra persistir novamente. Vamos gastar dinheiro com a operação, abrir estrelas, caixas. Eu espero que esse vídeo aconteça algo de diferente, tá ligado? Eu espero que a mina fique comigo hoje, se renda, sem forçar nada, né? Espero que ela queira também. Não vou me cancelar já. Vamos pra cima, abrir caixas, abrir estrelas, gastar uma grana. Seria otário ou não? Veremos. Comenta aí no vídeo. Acho que será otário. Acho que não será mais otário. Comenta aí. Então é Natal! Pega meu sorteio de M9LOR que eu tô fazendo aí exclusivamente para usuários do cupom DOG. E utilizando o cupom DOG vocês ganham 35% de bônus em cima de qualquer depósito, seja por cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz. Utilizou o cupom, preenche o formulário que tá aí na descrição. E vai que você finaliza o mês e começa 2021 uma M9LOR. E vai que você finaliza o cupom do C1LOR. Seja bem-vindos, rapaziada, a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Vamos descobrir se hoje eu continuo otário ou não Eu tô com uma grana aqui na Steam, tá ligado? Eu vou comprar algumas estrelas, ó Eu tô com quase 3 mil reais Então acho que gastaremos hoje quase mil estrelas Acho que não vai dar pra gastar mil estrelas Na verdade vai É, é isso aí, mil estrelas, mil estrelinhas hoje, tá ligado? Como que a gente joga? A gente ativa aqui as 100 estrelas que a gente gasta, tá ligado? E, mano, a gente escolhe onde gastar No caso, eu vou gastar aqui na Control Collection Por quê? Porque eu quero ganhar a WP Fade Mas tá valendo mais a pena gastar na Ancente, né? Pra tentar SM41S ou então na Havoc pra cá Que estão mais caras que a WP Fade, tá ligado? Mas, enfim, vamos brincar aqui Tipo, é um processo meio demorado, tá ligado? Pra ganhar uma merda dessa Mas a gente tenta Inclusive, eu vou fazer diferente hoje, mano Mudei de ideia Diferente hoje, eu nunca fiz isso antes Eu vou fazer diferente Eu não vou gastar tudo em estrelas, não Eu vou ficar, tipo, me dividindo aqui Entre estrelas e caixa Porque vai que eu ganho uma luva Às vezes é mais fácil ganhar uma luva Do que uma WP Fade Não sei, a gente tenta Eu vou pensar em alguma história pra contar pra vocês Alguma história interessante Pra eu ir contando pra vocês Pra eu ir resenhando com vocês Até aparecer uma WP Fade na minha cara Mas eu quero pensar em uma história interessante E que vocês vão gostar, tá ligado? Deixa eu ver Eu sei de uma história Eu vou contar uma história aqui Que é a história preferida Minha e do Paulinho Tá ligado? É uma história fictícia Mas que realmente aconteceu Pode parecer estranho, né, esse termo Mas eu vou explicar Basicamente, mano Filipeira não vai gostar muito De eu estar contando essa história Tá ligado? E você pode falar pro seu pai Que é mentira, Filipe Pode falar pro seu pai Porque seu pai assiste os meus vídeos Pode falar pra ele Que eu tô inventando, tá ligado? Mas eu não tô Mas pode falar pra ele que eu tô Ué? O que que eu me vi? Tipo assim, pra quem não sabe Eu, o Filipeira e o Paulinho Estudamos juntos, ó A maior cota, mano A maior cota mesmo, tá ligado? Eu entrei na escola E comecei estudar junto com o Filipeira Em 2006, tá ligado? Da primeira série Eu tinha sete anos Ele tinha seis Na época Ele é um ano mais novo E o Paulinho entrou em 2007 Aí o Paulinho ficou de 2007 Até 2010 Em 2010 ele saiu Mas voltou em 2011 Por conta de algumas tretas lá Ele não gostava muito de estudar E eu também não Vagabundo Mas enfim, 2011 A diretora separou as salas E, mano Por algum motivo Eu não sei porque ela Tá ligado? Por ter feito isso Ela colocou eu, o Paulo Né, o Paulinho O CSGO E o Filipeira Numa mesma sala Né, isso foi em 2011 No sétimo ano Ela colocou nós três Numa sala cheia de meninas Tipo, tinha algumas meninas antigas E tinha uma galerinha nova Inclusive Alguns meninos novos Mas antigo mesmo assim Tipo, só nós três E era muita zoeira E era muita zoeira Tá ligado? Essa idade, mano Eu não sei vocês Mas os moleques gostam muito de zoar E tinha uma diferença entre Felipeira E eu e o Paulinho Que Felipeira Tipo, ele zoava muito Mas ele estudava Ele sempre foi nerdão CDF, né? Eu e o Paulinho A gente zoava E zoava Tipo, a gente zoava o dobro Por isso que a gente repetiu esse ano Ó, eu já gastei estrelas pra caramba Caraca Eu já gastei minhas estrelas Já gastei minhas estrelas Enfim, já começamos muito mal aqui Enfim E, mano, era muita zoeira Era muita zoeira E, tipo, o moleque Inventa umas histórias Do nada Tipo, ele, mano Inventa umas histórias E taca num momento Sem muito sentido Eu e o Paulinho A gente tem um problema De ataque de riso A gente, tipo, mano Quando o bagulho Acontece pra acontecer A gente dá muita risada E aconteceu uma parada um dia Mas, tipo, o Felipe Contou uma história um dia Óbvio que não é verdade, tá? Tipo, não é verdade Não é, tipo assim Não é verdade O que o Felipe contou Mas é verdade que ele contou Ele contou pra fazer a gente rir Ele inventou Tirou da cabeça dele Uma piada E, tipo, eu e o Paulo Cagou de rir A gente tava numa Sala de multimídia Era uma sala que tinha No lugar da lousa, né? Era um computador lá gigante Era um computador gigante E, mano, a gente já tava No fundo resenhando A aula inteira Quando a professora Mandou a gente sair da sala Pra voltarmos até A sala de aula comum Todas as pessoas Da sala já estavam Na porta Nós três ali no fundo Por que nós três ali no fundo? Porque o Felipe chegou Pra mim e o Paulo E falou Rapaziada, colhem aí, mano Preciso contar uma história Pra vocês Aí eu e o Paulo falou Mano, tipo, tá bom Conta aí, tá ligado? E ele tava falando muito sério Aí ele falou Mano, ele falou exatamente assim Tchul Eu tava, tá ligado? Num momento sagrado Tá ligado? Lá no meu quarto O quarto tava fechado Tava num momento sagrado Com a peça na mão No cinco contra um Mano, vocês já entenderam Eu não quero usar essa palavra Enfim, ele disse que tava nesse negócio Aí o pai dele abriu a porta e viu Aí o pai dele falou Filho, saia do quarto agora Aí ele saiu do quarto O pai dele fechou a porta Tranquilo E quando ele leu na fechadura Ele viu o pai dele Cometendo o mesmo ato E eu e o Paulo A gente rachou Tipo, é uma história idiota? É uma história idiota Mas eu juro pra vocês Não é mentira Eu e o Paulo caímos no chão De tanto rir Porque a quebra de expectativa Foi, tipo, enorme Tá ligado? Você tá lá batendo uma Seu pai pega você batendo uma Manda você sair do quarto Tranca a porta Fecha a porta, tranca a porta Quando você olha na fechadura Quando você desce pra ver Alguma coisa na fechadura Você vê o seu pai Batendo uma Aproveitando do conteúdo Que você tava assistindo Ela tá do computador Isso foi em 2011 Pô, quase 10 anos atrás E mano, eu e o Paulo A gente riu muito E foi uma situação Muito constrangedora Pros três Porque, tipo, a professora Tipo, viu que a gente Não saiu da sala Ela voltou Olhou assim na porta Com todos os alunos vendo Tipo, o Felipe em pé Tímido Porque ele ficou com muito medo Da professora perguntar E a gente contar E eu e o Paulo Caído do chão Tipo, mano, rindo Mas eu rio De doer muito aqui Nossa Obviamente que é mentira Do Felipe Ele, tipo Isso nunca aconteceu Ele inventou E ele decidiu contar Mas foi uma história Engraçada, tá ligado? Comentem aí Alguma história engraçada Tá ligado? Enquanto a gente Gasta mais 100 estrelas A nossa grana, mano Já tá indo pro saco A gente É, não Vai Temos 1.500 conto ainda Só que eu vou trocar a coleção Agora eu vou brincar Nessa coleção Havoc Às vezes a gente tem mais sorte Deixa eu lembrar De outra resenha Nossa, tem muita história Engraçada, mano Cara, eu queria muito Ganhar a H47 Seas Ray Tipo assim Pra jogar Pra ter pra mim Eu queria mesmo A WP Fade Com Float Bom E com 100% de Fade É o que eu queria de verdade Mas Ela tá caindo muito de preço Porque tá muito fácil Dropar a Up Fade Não parece Porque eu sou um merda Mas, tipo É fácil dropar a Up Fade Já a AK E a M4A1S Welcome to the Jungle Não é algo tão fácil assim não Tá ligado? Então o preço delas Tá até um pouco mais alto Embora eu ache Todas feias Eu acho só a Up Fade legal Eu acho que essa AK X-Ray É ridiculamente ridícula Mas vamos tentar Mano, profitando Tá suave E eu já gastei 300 estrelas 300 estrelas Exatamente Eu não vou gastar 1000 estrelas não Porque seria um desperdício Tremendo Vou abrir caixa Às vezes abrindo caixa Sei lá A gente tem um pouco mais de sorte Mas é isso Mano, eu vou comprar mais 100 E eu vou gastar mais 100 Aqui na coleção Eu sinto que vem uma AK X-Ray Tá ligado? Eu sinto Quer saber? Vamos fazer diferente Mudei de ideia Eu vou voltar pra coleção Contra A gente tem que bugar o sistema Na teoria a gente abriria mais Um pouco da coleção Synth Ou ia pra outra coleção Mas vamos voltar pra bugar aqui o bagulho Vem uma Up Fade agora Vai, pode vir O que vier agora Eu sorteio pros inscritos Pode ser a Up Fade mais cara do mundo Vocês não vão querer isso Bem, como vocês acabaram de ver Nada Absolutamente nada E eu vou gastar aqui Minhas últimas 100 estrelas Na coleção que eu não brinquei ainda Tá ligado? E às vezes a felicidade Tá onde menos Esperamos Então vamos aqui Na coleção Synth E o objetivo é Essa M410S Que tá bem carinha Ainda mais se ver a Infectory New Com float bomb Que tá raro Tá difícil Enfim Enquanto isso, mano Eu não tenho mais nenhuma história pra contar Na real até tenho Mas eu quero deixar pra outro vídeo E assim São duas histórias que Nem o Felipe Nem o Paulo Vão querer que eu conte Tá ligado? Eu só vou passar o título De cada uma E aí vocês comentem aí Qual vocês querem que eu conte Em um próximo vídeo Vocês querem que eu conte Quando o Felipeira Foi muito gado Ou quando o Paulinho Foi muito talarico As duas são boas Tá ligado? Mas vocês podem comentar aí Qual vocês querem O Paulinho Nossa, sabe disso O Paulinho talarico Ou Felipeira gado Tá ligado? Eles não querem que eu conte Essas histórias Mas eu vou contar Porque, mano São resenhas assim Tipo de amigos E vocês são nossos amigos Tá ligado? Vocês estão no grupo E, mano Eu quero começar a contar tudo Tá ligado? Tô nem aí Vou em busca aqui da M410S Vamos ver o que acontece aqui E eu não sei se eu gasto Todo o resto em estrelas Ou se eu invisto um pouco em caixas Eu quero caixas Tá ligado? Mas eu sei Sabe como? O meu medo Já viu aquele meme do diamante? Que tipo O cara já cavou pra caramba E aí quando ele desistiu Ele voltou Tudo que ele já cavou Mostra a imagem Que tipo Se ele cavasse Mais uma vez Ele ia chegar numa mina de diamantes Enquanto tem um cara Que tá vindo Mano De longe Dando a vida Que não desiste Que não desiste Que vai chegar Tá ligado? Então meu medo é esse Meu medo é eu sair aqui das estrelas Pra ir pras caixas Sendo que tem algo muito bom Nas estrelas me esperando Não sei Eu fico com esse receio Ou posso ser um otário Que é o que provavelmente vai acontecer E aí eu persisto aqui nas estrelas E não ganho nada Minhas estrelas já estão acabando Inclusive Por enquanto nada E acabou Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou comprar 20 estrelas E eu vou gastar duas vezes aqui Nessa coleção de agentes Se em uma das vezes Vier esse agente aqui Que é engraçadão Tá ligado? Esse agente que tem uma meia na cabeça Se vier ele Em uma das duas vezes Eu continuo nas estrelas Caso contrário Eu vou pras caixas Tá ligado? Então vamos usar aqui Beleza Já não veio Se não vier agora Eu vou pras caixas Não veio Então Caixinha Nossa Olha quanta merda Eu vou comprar 60 caixas Se não vier em 60 Eu volto pras estrelas Tá ligado? Pronto 60 caixas Por que 60? Porque mano No último vídeo eu tentei 100 Não veio nada Tá ligado? E um dia Que foi a única vez Que eu tive um pouco mais de sorte Aqui na Valve Minha mãe abriu 60 Conseguiu uma faca E três itens vermelhos Então assim Às vezes 60 é o número da sorte Vamos tentar 60 caixinhas Vamos tentar uma luvinha Qualquer coisa eu volto pras estrelas Ganhando algo bom Ou não Certo? Esse vídeo mano É pra comprovar que minha conta é uma merda E que eu preciso usar outras contas Contas de amigos De inscritos Não sei Do Chevy Do Bolto Qualquer conta que não seja minha Porque o que eu gasto de dinheiro aqui na Valve Pra não ganhar nunca nada Não tá escrito Só queria uma luvinha Papagem De preferência uma slingshot Não é possível que não ganho nada A não ser que venha algo nessa última caixa O que vier o sorteio pros meus inscritos Pode ser a luva mais cara do mundo Eu fico metendo Essas Um dia mano Eu vou falar isso Tá ligado? Aí vem um item mais caro do CSGO Eu vou me ferrar Ou eu vou cortar do vídeo E vocês nunca vão saber Mentira Eu não faria isso não Eu juro que sempre que eu falar O que vier agora É dos inscritos Seja lá o que vier Será dos inscritos E o que vier agora É dos inscritos E o que vier agora É do papai Vem a luva Vem Mano Onde é que eu tô bem 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 Eu vou abrir todas No modo rápido Porque eu não quero ver Essa roleta de merda não Tá ligado? Então Todas eu iria abrir Dessa maneira Se for pra brotar uma luva Que brote uma luva na minha cara Tá ligado? Sem massagem Sem óleo Tá ligado? Eu quero mano Que só brote uma Opa Eu quero que só brote uma luva Aqui na minha cara Só isso Brote uma luva na minha cara Oh Oh É Menos mal Papito Mano Qual o estado disso? Se não for Factory New Com float 0.00 Eu nem quero saber É Minimal Wear Então já Tá ligado? Vai se ferrar Vocês devem estar achando que é bom Mas não é bom Pela grana que eu tô gastando Não é bom Tá muito longe A gente tá bom Rapaziada Mesmo se fosse uma Factory New Com float 0.00 Não seria bom ainda Não ia pagar o que eu gastei Tá ligado? Por isso que eu falo Quando vem alguma coisa Mano Vem isso Tem pra ser Factory New Tem que ser Minimal Wear Aí tá de brincadeira Mas eu vou sortear essa daí pra vocês Tá ligado? Eu vou sortear essa pra vocês De que vocês estão comigo até agora Vendo ganhar nada Então quem é fiel Tá sabendo Tá ligado? E quem é fiel Vai poder participar do sorteio Dessa M4 Quanta grana eu tenho ainda? Só pra eu saber Será que tava comprado 100? Dá pra comprar as últimas 100 estrelas Mano, é agora O que vai me salvar nessa noite Vai ser vou Opfade Só quero uma opfade Na moral, mano As últimas 100 estrelas aqui O que vai ser? O que vai ser? E eu sou merda Todo mundo realizando seus sonhos Conseguindo suas coisas E eu na merda Vou comprar uma caixinha aqui Tá ligado? Vou gastar minha última grana Abrindo uma caixinha Tá ligado? Porque é isso que eu posso E mano É isso, acabou o vídeo Tá ligado? Literalmente Tá comprovado que eu sou um otário Tá ligado? Que, mano Eu comprei um carro pra mina Depois de 3 anos tentando Tá ligado? Tudo Eu comprei um carro pra mina E ela me deu um fora Eu tenho 26 reais Dá pra abrir mais uma caixa Na real Será que eu tenho alguma caixa Aqui no meu inventário? Não vou ter Mas dá pra comprar mais uma caixinha Tá ligado? Então, mano Já que é pra gastar tudo Eu vou esgotar aqui Minha conta Temos mais uma caixa E vamos abrir Só pra ver no que dá Tá ligado? Só pra ver no que dá Deu na merda É isso, guys Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Dois vídeos novos todos os dias Aqui no canal É... E... Eu não abro mais na minha conta Se você quer participar Do sorteio dessa M4S Que é muito bonita Tá ligado? É muito bonita Não tem como negar É uma das skins de M4S Mais bonita do jogo E... É fenomenal Seguinte Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tira uma print da tela Pode ser do celular Do computador Tanto faz É importante pegar essa print E mandar pra mim lá no meu Instagram Arroba cachorro com 337 E você tem que me seguir no Instagram também Aí em 7 dias Que é quando libera Essa M4S Eu vou escolher o ganho aleatório Que mandou a print Com o trade link E tem que ser uma pessoa Que me segue também E aí eu vou mandar Pro pessoal Essa M4S Fechou? E agora eu vou limpar Meu inventário Jogando todo esse lixo Pra lixeira É isso aí, rapaziada Eu, Rio, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou, né? Além de perder a maior grana Eu vou ter o maior trabalho Pra esconder tudo isso daqui Enfim Falou, galera É nóis E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau